Sem me pedir você, eu chego assim E alojou dentro de mim Fez e desfez do meu interior Me ensinou o que é o amor E agora vem me dizer Eu preciso te esquecer Pois tudo acabou Que foi bom enquanto tudo Será que você não pode entender Quem sem você não sei viver Sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Muito mais de mim mesmo É assim que te amo Sem você não existo pra mim Será que você não pode entender Que sem você não sei viver Sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Muito mais de mim mesmo É assim que te amo Eu sou mais, mais você do que eu É assim que te amo Muitas vezes é assim que te amo Sem você não existo pra mim Eu sou mais, mais você do que eu Eu sou mais, mais você do que eu